A gente mostra agora a história Bom, eu falei agora há pouco que a gente sempre mostra histórias interessantes aqui, né? Mãe procurando filho, filho procurando mãe, irmão procurando irmão Hoje, uma menina quer ajudar a mãe a encontrar as irmãs Ela quer encontrar as tias, mas pra alegria da mãe dela O problema é que 80 anos já se passaram Será que Severina, 89 anos, vai encontrar as irmãs? Vitalina, 8.5 E a Geni, 82 anos, 8.2 Elas vão se reencontrar História de amor, ansiedade, emoção 80 anos depois, as irmãs vão se reencontrar Depois de serem separadas na infância A filha de uma delas foi quem batalhou pra reunir toda a família Todo esse tempo depois Não foi fácil, não Roda a reportagem especial pra você no Balanço 80 anos sem qualquer contato Eu acreditava que um dia ainda encontrava minha família Eu sim, eu sempre tive esperança A Vitalina tem 85 anos A Geni, 82 E a Severina é a mais velha Tem 89 Elas fazem parte de uma família de nove irmãos A perda precoce da mãe aos 35 anos Foi o que separou todos eles O pai não conseguiu cuidar de todos os filhos E assim, a vida de cada um teve um rumo diferente Pra mim foi muito triste Muito triste de ter sido criada Com os outros sem irmãos, sem pai Procurando sempre encontrar meus irmãos E nunca conseguia Mas elas nunca desistiram desse reencontro E plantaram nos filhos a ideia de encontrar as tias perdidas Não foi uma tarefa simples A Eliana, filha da Vitalina Foi quem começou as buscas Um momento que foi uma luz divina Assim, sabe? Porque no momento que eu descobri Aquela, dos catórios, homens E quem estavam vivos E os que já estavam em óbito Sabe? E que já tinham falecido Aí eu, vai, fiquei muito triste Eu comecei meus sofrimentos desde aquele momento, sabe? Com alguns dados em mãos Começou a busca incessante por meio do sobrenome Uma das filhas das irmãs Entrou em contato com um advogado Que atendeu parte da família num processo Dele veio um número de telefone importante Do outro lado da linha estava quem ela procurava A tia perdida Foi aí, então, a parte de montar esse quebra-cabeça E marcaram o reencontro das irmãs Eu me emocionei direto Choro até hoje Porque A mãe sempre dizia Que ela estava morta E, desculpa E, de repente A tia apareceu, sabe? Agora, elas estão juntas Vencendo a distância E o tempo que parecia perdido Vai ter Vai ter encontro Temos que se encontrar muitas vezes Muitas vezes Espero que elas venham me visitar Tchau 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 Tchau